Tem fazendo, então? Formação de roça e tudo mais? Tem, menino. Tem, dona Edna. E tem gente que tá lá agora entre o sim e o não. Dependendo do voto da aprovação popular pra saber se fica ou se racha. Quem temos? Cariuxa. Olha que o negócio funcionou, né? A estratégia do lucro. Eu ouvi vocês falando. Boa noite. Pois é. Márcia Full. A Márcia é muito divertida, eu gostei dela. Pois é, tava dando uma força lá, né? O Chai também. O Yuri e o Chai. Deixa eu te contar. Não, vamos ver. Vamos ver o vídeo que a produção separou e depois eu te conto os miúdos, os pormenores. Tá bom, vamos ver. Então vamos lá, gente. Com 11 votos. Yuri, é você que senta no quarto banquinho. Tranquilo. Relaxa, rapaz. Pra cima. Seja o que Deus quiser. Tava sentindo isso aí, sabia? Ok, vamos lá. Gente, olha, só pra deixar claro pra vocês, o público escolheu esse poder lá no Kauai. Tinham dois poderes, tá? Dois poderes clássicos da Fazenda 12. E o público escolheu esse em massa. Piois, queridos, tô de volta, turma. Vamos com tudo. Pra terminar, falta o veto na prova do Fazendeiro de amanhã. E esse veto tá na sua mão. Yuri, quem você quer mandar direto pro julgamento do público? Minha pergunta pra você, de quem você vai tirar a chance de voltar fazendeiro? Infelizmente, eu vou vetar o Shai. É questão estratégica. Entendido. Com isso, quer falar um pouquinho da estratégia ou vai deixar a estratégia em segredo? Ah, que ele é um jogador experiente, né? Conhece as provas e tal. E eu prefiro não jogar contra ele. Beleza. Então, Shai, com isso, eu só vejo você na quinta-feira direto com o público, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, gente. Com 11 votos, Yuri. Tá aí, a gente tá vendo como que foi o último... Todo mundo fazendo estratégia. Todo mundo fazendo estratégia. Não, mas alguma... Essa estratégia da prova é interessante, porque você não quer ir com quem você acha que vai bem na prova e que, ao invés de ir pra eliminação, pode ir e voltar fazendeiro. É verdade. Ainda mais o Shai, que tem, teoricamente, o histórico ali de participação, né? Aí ele tá pensando o quê? Eu quero voltar fazendeiro. Então, eu vou tirar quem eu acho que é mais difícil de competir. Pronto. Pronto. Agora, ali nós temos quatro. Então, a gente viu como é que o Yuri chegou neste banquinho. Cariúcha já estava lá desde o princípio, porque foi a votada pela Jaque, que disse que não concordava com o jogo da Cariúcha. Essa foi a justificativa. Não concordo. Aí veio a Marcia Fu, que foi a mais votada pela casa. Pô, a senhora tá se divertindo com ela, dona Edna, mas as pessoas... Pois é, mas ela parece ser tão divertida, com a risada boba. E é mesmo. Não é? Mas o povo resolveu que ela devia sair, porque todo mundo votou. Foram oito votos. Olha. Oito votos é muita coisa. Aí ela podia puxar alguém. Aí ela que puxou o Shai. Ah, tá entendido. É, entendeu? Não queria o Shai por perto. Agora, e o Yuri, esse negócio de ser o mais votado? Como assim? Deixa eu explicar pra você, que às vezes não assistiu ontem. A tal do poder do Lampião, lá das chamas, né? O Lucas tinha ganhado, lembra? A chama? Sim. E ele escolheu a chama branca, que dava imunidade pra ele e pra outra pessoa. Então ele pegou a imunidade pra ele e deu a imunidade pra Raquel. Certo. Além disso, ele também deu a chama laranja pra ela. E a chama laranja... Pra Raquel? É, pra Raquel. A chama laranja excluiu o resta 1, porque normalmente esse quarto banquinho aí é ocupado depois da dinâmica do resta 1. Quem não é protegido de ninguém, sobra. É pela sobra. Dessa vez foi diferente. Então quem tinha a chama laranja ia indicar duas pessoas. E essas duas pessoas iam entrar numa nova votação pelos outros peões. Entendi. Então a Raquel indicou o Yuri, ixi, gente, esqueci quem que foi o outro aqui que ela escolheu. E a Camila. Indicou o Yuri e a Camila. E a maioria votou no Yuri. Exatamente. E foi assim que ele disse que foi pra lá. É, porque ela já deu até... Como é que fala? Unfollow? É, deixou pra trás. É. É o voto dela ali, ele não tem não. É verdade. Só se for pra embora. É.